É o Natanzinho falando de amor É sentimento Te amo, mas ainda aguardo É sentimentos E uma mistura de arrependimentos Se a gente voltar É pedir pra chorar E essa lágrima eu não vou derramar Se você não fosse de lua Se tivesse palavra, vergonha na cara A gente até tentava Mas você vive uma vida maluca Tu até sabe amar, tu sabe apaixonar Mas quando quer machucar Eu tô dando adeus Isso que é foda Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora É o Natanzinho Falando de amor Você guarda ressentimento, vida? Ah, se você não fosse de lua Se tivesse palavra, vergonha na cara A gente até tentava Mas você vive uma vida maluca Tu até sabe amar, tu sabe apaixonar Mas quando quer machucar Eu tô dando adeus Eu tô dando adeus Oh, 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 oh é que eu não tô nem aí, eu não vou me importar com quem só me fez sofrer, eu me amo, tu só me enganou, deixa eu te dizer, nós dois já acabou, eu não vou mais voltar, não dá mais, vai, vai pra você, eu não vou mais voltar, não dá mais, vai, vai pra você, então vai lá e quebra a cara, vai lá e quebra a cara, vai lá e quebra a cara, como eu quebrei com você, vai lá e quebra a cara, vai lá e quebra a cara, vai lá e quebra a cara, como eu quebrei com você, Ana Canzinha. Vai lá, tu pode curtir, com quem tu quiser que eu não tô nem aí, não vou me importar com quem só me fez sofrer, eu me amo, tu só me enganou, deixa eu te dizer, nós dois já não dá mais, vai, vai pra você, eu não vou mais voltar, não dá mais, vai, vai pra você, então vai lá e quebra a cara, vai lá e quebra a cara, vai lá e quebra a cara, como eu quebrei com você, vai lá e quebra a cara, vai lá e quebra a cara, vai lá e quebra a cara, como eu quebrei com você. Só quebra a cara com você, Lú Oh, 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 Natanzinho Chega e tá pronto, preparado pro desmantê-lo É pro desmantê-lo, é o Natanzinho Eu chamei a galera pra curtir comigo e foi uma vibe surreal Tá foda, o desmantê-lo total Fora do normal, pode enlouquecer O couro vai comer e vai ter de novo Desmantê-lo com o Natanzinho Quem quiser pode vir, porque vai ser assim Desmantê-lo total, fora do normal Pode enlouquecer e bota pra fuder Oh, 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 é o Natanzinho É o Natanzinho e o desmantê-lo Chama a galera, vem pro desmantê-lo É o desmantê-lo Natanzinho Ou chamei a galera pra curtir comigo e foi uma vibe surreal Tá foda, vai Desmatê-lo total Fora do normal Pode enlouquecer O couro vai comer E vai ter de novo Desmatê-lo com nada assim Quem quiser pode vir Porque vai ser assim Desmatê-lo total Fora do normal Pode enlouquecer E o couro vai comer Oh, 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 oh Ganatazil Alô, junho, alô, tá bem Pixpat, a melhor do Brasil Ganatazil, a Pixpat Oh, 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 oh Tá desmatê-lo, vai com desmatê-lo Vem pro desmatê-lo, vai pro desmatê-lo É a galera indo pro desmatê-lo Desmatê-lo total Oh, 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 oh É o Natanzinho E o ferrinha no arrocha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Eu vou, você vai Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro eu sou só Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh Júnior Maranhão É o Natanzinho E o ferrinha no arrocha Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh Ai, baby, me dá cinco minutinhos no seu colchão Oh, baby, sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Me dá cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão, que eu resolvo essa parada, mozão Oh, baby, eu sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Me dá cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão, que eu resolvo essa parada, mozão Fala, amor Baby, tô com raiva, mas relaxa o coração Você tá gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas relaxa o amor Você tá gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Oh, baby, o Natasim, ele quer te pegar Os cinco minutinhos você vai gravar Até de manhã a gente vai ficar Bom, baby, sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Dá cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão, que eu resolvo essa parada, mozão Ah, se não resolvo, vai vira Baby, tô com raiva, mas relaxa o coração Você tá gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas relaxa o coração Você tá gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Baby, o Natasim, ele quer te pegar Os cinco minutinhos você vai gravar Até de manhã a gente vai ficar Olha, quem bebeu Natasim, ele quer te pegar Os cinco minutinhos você vai gravar Até de manhã a gente vai ficar Baby, tô com raiva, mas sem amor Se tu me ligar vai ser diferente Do mesmo de sempre Tu não vai entrar na minha mente Tu pode apelar, fazer uma chamada Descendo a toalha Tu não vai me convencer pelada E o simples fato de ainda te amar Não quer dizer que eu quero Não quer dizer que eu vá Eu vou Eu vou Mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo É o Natanzinho Tocando seu coração E o simples fato de ainda te amar Não quer dizer que eu quero Não quer dizer que eu vá Eu vou Eu vou Eu vou Mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Vou Que seja em cima do seu corpo Alô, Fred Alô Fabrício, que canção é essa? E a traição Começa nas conversas apagadas Reagidas no Instagram com a segunda intenção A traição É um olhar da torta, um encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão E daí? Se tem direc te chamando pra trair Mete um bloco e não arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí? Se tem direc te chamando pra trair Mete um bloco e não arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é quando tem contato físico num colchão Eu não é transinho e não é de um show É de um show, traição pra ser traição Não precisa de contato físico num colchão E traição pra ser traição E traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão E daí? E daí? Se tem direc te chamando pra trair Mete um bloco e não arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí? Se tem direc te chamando pra trair Mete um bloco e não arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é quando tem contato físico num colchão Meu plano sempre foi você Cê só quer rolê, vida O meu plano é você E você só rolê Eu querendo algo sério E você só prazer Eu quero ser casal E você carnaval Eu querendo seu mel E você joga sal Na minha pasta de ti Pra me fazer desistir Eu sei que tudo que quer é de mim Tudo que quer é de mim É sentar Maltratar o Natanzinho Tudo que quer é de mim Tudo que quer é de mim É sentar Mas eu gosto assim E não quer me assumir Não, não, não Não, não Não, não Não, não Natanzinho É o Natanzinho Não, não, não É a sua vida Mas olha o Natanzinho O meu plano é você E você só rolê Eu querendo algo sério E você só prazer Eu quero ser casal E você carnaval Eu querendo seu mel E você joga sal Pra me afastar de ti Pra me fazer desistir Eu sei que Tudo que quer é de mim Tudo que quer é de mim É sentar Maltratar o Natanzinho Tudo que quer é de mim Tudo que quer é de mim É sentar Mas eu gosto assim E não quer me assumir Não, não, não Não, não Não, não Tudo que quer é de mim Tudo que quer é de mim É sentar Maltratar o Natanzinho Tudo que quer é de mim Tudo que quer é de mim É sentar Mas eu gosto assim E não quer me assumir Não, não, não Não, não Ou não quer assumir o nadazinho Não, não, não Você não quer me assumir Mas por que eu me passando o nadazinho? E não quer me assumir Pra selar o nosso amor No dia dos namorados Fiz logo um crediário Do celular mais caro E foi só felicidade Era nudes todo dia Uma pasta exclusiva Pra nós dois na galeria Mas ela não teve, não Nem um pouco de respeito Usou o presente que eu dei Pra iludir outro sujeito Que jeito eu fico Agora com ela Vou tacar na parede Que se dane as parcelas Ai, 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 iPhone Já fudeu meu coração Mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone Eu fico com os boletos Você pega e some Ai, 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 iPhone Já fudeu meu coração Mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone Eu fico com os boletos Você pega e some É sempre assim, é assim mesmo Só dá tudo, dá tudo E no final pega o chefe Ô, iPhone caro Só restou as parcelas Pra selar o nosso amor No dia dos namorados Fiz logo um crediário Do celular mais caro E foi só felicidade Era nude todo dia Uma pasta exclusiva Pra nós dois na galeria Mas ela não teve Mas ela não teve não Nenhum pingo de respeito Usou o presente que eu dei Pra se exibir pra outro sujeito Que jeito que eu fico Agora com ela Vou tacar na parede Que se dane as parcelas Ai, 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 iPhone Ela fudeu meu coração Mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone Eu fico com os boletos Você pega e some Ai, 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 iPhone Ela fudeu meu coração Mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone Eu fico com os boletos Você pega e some Diferente Ela gosta dos cachorros Ela gosta dos zagueiros Piscarados Mas o sucesso aí vai Ela é Natanzinho E guiulhinha Sucesso novo Que duplo, hein, que trio Ela quer se envolver comigo Mesmo saber que eu sou perigo Mesmo saber que eu não quero nada Nem eu e ela tem vergonha na cara E gosta de se iludir Depois que ela aprovou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o set Pra ficar com a Natanzinho Não sai mais de cima de mim Vai É que ela gosta dos cachorros Dos ovinhos Escarada Ela não senta, senta, senta E eu do tchá, tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros O do zagueiro descarada Ela não senta, senta, senta E eu do tchá, tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros O do zumbinho descarada Ela não senta, senta, senta E eu do tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros O do zumbinho descarada O do zumbinho descarada Ela não senta, senta E eu do tchá, tchá O Natanzinho é o Natanzinho É o Natanzinho Dessa vez eu não tô falando Tinha morreira Falou Daniel Trajano É o Daniel Trajano Ela quis se envolver comigo Pessoa sabendo que eu sou um perigo Pessoa sabendo que eu não quero nada Nem eu e ela tem vergonha Ela gosta de se iludir Depois que ela provou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com o Natanzinho Não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros O do zumbinho descarada Ela não senta, senta, senta E eu do tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros O do zumbinho descarada Ela não senta, senta, senta E eu do tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros O do zumbinho descarada Ela não senta, senta, senta E eu do tchá, tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros O do zumbinho descarada Ela não senta Vai ser de eu do tchá, tchá, tchá Vou quer sentar pro Natanzinho Senta aí novinha no prefeito Nossa, meu patrão Bota aparecendo aí Que o Natanzinho vai daqui Júnior Maranhão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu esperando por alguém que sei que vai voltar E desprezando só quem gosta de mim Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa com você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei que vai voltar E desprezando só quem gosta de mim E e assim Eu também tô arrancando só quem gosta de mim E assim E assim E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, a gente tá namorando ou não? É o Natan, Senhor, falando de amor. Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer, vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade. Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção. E ter te amado muito e ter te amado muito e sem o amor de menos. Se inscreva no canal. Namorando ou não, namorando ou não, namorando ou não é foda. Se inscreva no, namorando ou não, namorando ou não é foda. É o Assisinho. Olá, meu prefeito e cheiro. Ai, Assisinho. E aí, Assisinho. E aí, Assisinho. E aí, Assisinho.